Essa é a Citroën Rivoli. Você que está querendo comprar o seu seminovo tem que aproveitar, porque esse final de semana o Luiz falou que quer vender muito, né? Esse final de semana, preços arrasadores, rodados ou perto de você, vocês vão ver que é verdade. Então vamos começar, vamos mostrar um Clio, né, a Joque, você curte aí um carro francês, vamos lá. Cristina, olha esse Clio. Esse Clio é um RT99 com ar, direção e trio. Detalhe, 10 mil quilômetros. Tá novo, né, gente? Tá novinho, né? 15,5 pés. Nesse final de semana vamos fazer 14,5. Aí, ó, 14 mil, nem precisei chorar no ar, viu? Antes nós já choramos, ele falou, não, nem precisa chorar, eu já vou reduzir mesmo, né? Vou reduzir. Olha, vale quem é de 97, com trio e roda de liga leve. 16 mil, vou fazer 15 mil nesse final de semana. 15 mil, tirou mil reais também, gostei. Tirei mil reais, olha o estado dos carros, hein, Cristina. Tá certo. Todos revisados com garantia, quando você compra também tem a garantia. Siena também, Chile 99. Siena, Chile 99, airbag, direção hidráulica e trio. 19 mil, vou fazer 18 nesse final de semana. Tá tirando mil reais, eu tô gostando. Isso que é disco, não é de melhorar 100 reais, né? 100 reais, não é nada, não. Olha essa oferta, Cristina. Quanto? Quanto GL 96, 97, desculpa. Não, não, não. Quanto GL 96, com área e direção de 16 mil, vou fazer 14,9. 14,9. Pra você que é uma família grande, que é a do Edu, ó, pode levar, porque vai sair ganhando. Agora a gente fala do Templa. Templa, não, Templa. Templa HLX 97, 16 válvulas, área e direção, tá? 16,7. Sabe quanto eu vou fazer esse carro? Quanto? De 15 mil reais eu vou fazer. 15 mil, olha, ele tirou 1.700. Eu tô gostando de você, Luiz. Acho que é a primeira vez que eu gravo com você, mas eu tô gostando, hein? Cristina, agora olha o nosso estoque. É, tem muito carro aqui. E você viu que ele tá dando descontão pra você, então aproveita e vem pra cá. Agora olha o que eu tenho de Citroën Semi Novo. Citroën Semi Novo, um ano de garantia. Sara, GLX 99, cinco portas completas, área e direção, airbag duplo, tá? Quanto? Vou fazer nesse final de semana 24,5. É 26 a pedido, eu vou fazer 24,5, tá? 24,5, tá vendo? Pode ser o seu usuário da ComoParte, pagamento também. Venha até aqui, porque tem muitos carros. Venha negociar aqui com o pessoal da Rivoli, porque você sai ganhando. De segunda a sexta, às 8h às 20h, sábado, às 9h às 20h, domingo, às 10h às 18h. E endereço, Luiz? É, Gastão Vidigal, Avenida Doutor Gastão Vidigal, 177. O telefone é 3648-7199. Aqui na Vila Leopoldina. Sabe o que você vai fazer nesse final de semana? Corre, vem pra cá, vem negociar com ele. Vai, tá aí, né? Corre!